As operações para desarticular facções criminosas e tirar de circulação armas e drogas vão ser mantidas em Salvador e no interior do estado para combater a violência. A Secretaria de Segurança Pública informou ainda que todas as ações com vítimas vão ser investigadas. Nesse fim de semana foram registrados mais dois tiroteios aqui em Salvador. Na disputa pelo domínio do tráfico de drogas entre facções rivais ou em confrontos com a polícia, cenas como essa se tornaram rotina na capital baiana. O bicho está pegando, velho. O vídeo foi gravado na madrugada de domingo por uma moradora do bairro do Nordeste de Amaralina. Nas imagens, além de ouvir os tiros, ainda é possível ver um helicóptero da polícia dando apoio aos militares em terra. Não há informações sobre feridos. Na madrugada de hoje, um outro confronto entre facções rivais terminou com uma mulher baleada. O estado de saúde dela não foi divulgado. O crime aconteceu na Avenida Garibaldi, uma das mais movimentadas da capital. Na imagem, é possível ver pelo menos três homens correndo, enquanto tiros são disparados. Desde o final do mês de julho, casos desse tipo vêm sendo registrados na Bahia. Durante operações policiais em Salvador e no interior do estado, 34 suspeitos de envolvimento com crime organizado morreram. Após o ministro dos Direitos Humanos anunciar que acionou a ouvidoria do órgão para acompanhar as mortes que ocorreram durante ações policiais nos últimos dias aqui na Bahia, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, disse hoje que toda operação com vítima é investigada. A gente entende com naturalidade, inclusive a gente vem trabalhando à disposição e dialogando entre diversos órgãos de persecução penal. Quando ocorre qualquer ocorrência de qualquer natureza, inclusive com vítimas, a gente de imediato está instaurado o procedimento na Polícia Civil, com a realização de todas as perícias pela Polícia Técnica, para que a gente possa apurar a verdade dos fatos. Então a gente continua de forma responsável, trabalhando para que a gente possa elucidar todo e qualquer fato que ocorra. A Secretaria de Segurança Pública informou ainda que investe em tecnologia para desarticular facções criminosas da Bahia e de várias outras partes do país, como também a circulação de armas e drogas. Helicópteros do grupamento aéreo da PM ajudam a mapear possíveis rotas de fuga. Drones também são utilizados pelos policiais militares e civis. Foram montados bloqueios em diversas regiões da capital, impedindo a circulação de drogas e armas. Cerca de 2.500 armas já foram apreendidas no Estado esse ano, entre elas fuzis e metralhadoras. A Polícia Federal, em parceria com as forças estaduais, apreendeu quase uma tonelada de cocaína desde janeiro, quatro vezes mais que em todo o ano passado. A gente entende que as facções são as grandes responsáveis pela violência. Elas vêm em disputa territorial e causando vítimas em razão desses enfrentamentos. E nós temos realizado ações pontuais, de forma integrada, entre as Polícias Civil e Militar, ações de inteligência para que a gente possa neutralizar essas facções. Continuaremos trabalhando para a desarticulação delas, porque a gente entende e sabe o quanto elas são danosas à nossa população.